Rosa, tu não vais ao meu jardim, sei eu ir. O teu sentido é capaz de fazer o que o meu faz. Leva as noites sem dormir, pensando em ti, lindo amor. Eu não posso resistir, linda Rosa, deixa-me ir. Para o teu rosto encantador. Quem quer bem dorme na rua, à porta do seu amor. Faz das pedras travesseiro. Faz das pedras travesseiro. As estrelas cobertou. Linda Rosa, tu não vais ao meu jardim, sei eu ir. O teu sentido não é capaz de fazer o que o meu faz. Leva as noites sem dormir, pensando em ti, lindo amor. Eu não posso resistir, linda Rosa, deixa-me ir. Para o teu rosto encantador.